Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui a nossa série de vídeos Tudo o que você precisa saber antes de começar a estudar programação Você sabe que programação é algo realmente complexo Existem hoje no mercado muitas linguagens de programação E existem muitas coisas que se pode fazer com programação E quando você tem uma variedade muito grande Você acaba ficando perdido e não sabe exatamente o que fazer Então exatamente para isso é que nós criamos essa série Onde nós vamos auxiliar você que é iniciante em programação Você que não sabe exatamente o que fazer É exatamente isso que nós vamos fazer aqui Só que eu gostaria que você acompanhe essa série até o final Porque em cada vídeo a gente vai falar de um assunto específico Onde a gente vai debater coisas importantes E quando você terminar essa série você vai saber exatamente O que você tem que fazer para você realmente estudar programação A primeira coisa quando você quer estudar programação A primeira pergunta que as pessoas me fazem é essa Já eu gostaria de estudar programação Só que eu não sei por onde começar Então por onde começar é uma pergunta que todo mundo se faz E se eu disser para você que você tem que começar do começo Vai parecer ignorante, arrogante e até mesmo uma coisa sem sentido Mas é exatamente por aí que você tem que começar Mas que começo é isso? Qual é o começo de tudo? Por quê? Então responder a essa pergunta por onde começar não é algo tão simples Se você quer, por exemplo, aprender matemática Você sabe por onde começar Porque a matemática só tem um caminho para você estudar Se você vai estudar português, se você vai estudar história, qualquer outra coisa Existe uma sequência para você estudar Mas programação é um pouco diferente Porque envolve muita coisa, muita tecnologia Existem muitos conhecimentos que são necessários antes Não existe, na verdade, uma resposta definitiva e precisa para essa pergunta E para que eu possa te ajudar a responder essa pergunta Eu tenho que te fazer uma outra pergunta A pergunta que eu te faço é O que você quer fazer? De acordo com o que você me responder O que você quer fazer Eu te dou uma resposta por onde começar E o objetivo desse vídeo é exatamente mostrar para você o que você quer fazer Então, durante alguns vídeos, nós vamos tentar explicar para você onde é esse começo Que começo é esse que você tem que começar para você realmente aprender a programar Veja que está começo para você começar Estão umas palavrinhas assim meio redundantes, né? Bem, então o que você quer fazer? É isso que você primeiro tem que entender E como assim, gente? O que é isso que você quer fazer? Não, eu quero aprender a programar Sim, eu sei que você quer aprender a programar Mas programar o que? Programar o que? Aí, eu quero te apresentar agora os tipos de programadores Na verdade, existem vários outros Mas eu vou apresentar para você quatro tipos de programadores Baseado no que nós vamos te falar aqui Você já vai começar a ter um norte Para você entender por onde que você tem que começar Então, primeiramente nós vamos falar do programador desktop O que é o programador desktop, pessoal? Programador desktop é aquele que trabalha com sistemas locais Então, o que são sistemas locais? São aqueles sistemas offline Aqueles sistemas, por exemplo, quando você vai no supermercado Você acessa lá no supermercado Você observa que tem um sisteminha lá Tem uma IDE bonitinha, às vezes passa o código de barra Numa farmácia, no controle de stock Esses sistemas, eles são chamados de sistemas desktop São sistemas que eles não estão conectados na internet, digamos assim O fato de ser sistemas desktop Não significa que eles não estão em rede Todos os sistemas lá, eles estão em rede Só que é uma rede local Então, se o seu objetivo é desenvolver sistema desktop Então, você tem que seguir uma trilha E nós vamos falar para você que trilha é essa, tá? Então, para você entender, existem programadores desktop E esses programadores desktop Eles têm uma característica É que o seu programa vai rodar naquele computador Se você tiver um outro computador Você tem que copiar o executável E executar em cada computador que você vai trabalhar Vamos falar sobre desktop em detalhes depois Agora eu só quero te dar uma visão geral Uma outra coisa que você tem que conhecer São os programadores mobile O programador mobile é a especialista Na criação de aplicativos para celular Você viu como é diferente? Então, por onde eu começar? Primeiro você me diz o que você quer fazer O que você quer fazer? Quer desenvolver desktop? Se você quer desenvolver desktop Então você vai seguir um caminho Ah não, eu quero desenvolver para aplicativos de celular Quero fazer aplicativos de tablet Enfim, esse tipo de aplicação Então, esse mercado de aplicativos hoje Ele está em crescimento Muita gente está procurando entender Como é que funciona esse mercado Porque quer desenvolver para desktop A forma como você programa para desktop É diferente da forma como você trabalha para mobile Então são coisas diferentes Embora muitos deles utilizam a mesma linguagem De programação A forma como você faz é diferente Também existem os programadores de game Eu não entendo muito de programação de game Mas programador de game Como o próprio nome diz É aquele que trabalha com as instruções lógicas para jogos Aí aqui já existe uma coisa muito grande envolvida Eu não vou me aprofundar muito nisso Porque eu realmente não entendo nada de programação para game Pelo menos por enquanto Enquanto eu estou gravando esse vídeo Então, se você Observa Se você quer desenvolver para game Aí você já tem uma outra pegada Ou você quer programar para web O que você quer programar para web Já o programador web Ele é responsável pelo desenvolvimento de sites Portais Fóruns E aplicações que são voltadas para o ambiente web Para o ambiente da internet Normalmente esses serviços podem ser acessados Por meio de um browser E ficam hospedados em um servidor web Então, se você definir Qual é o tipo de programação que você quer fazer A gente começa a te direcionar Sobre o que você tem que estudar Quais as linguagens que você tem que estudar E aquilo que você quer fazer Aí você me diz Ah, Jouto, mas eu não sei Não se preocupe A gente vai falar sobre todos esses Na sequência desses vídeos Então, sobre cada um desses tipos de programadores A gente vai ser bastante A gente vai discorrer bastante E no final você vai entender exatamente Qual é o caminho que você tem que seguir Só queria apresentar para vocês Então, uma grande diferença, por exemplo Do programador desktop e do programador web Eles podem de repente ter o mesmo sistema Mas muitas das vezes É o ambiente que vai ser executado Enquanto que o programador web O programa, vamos chamar assim Ele é... Como é que se diz? Ele roda no browser No navegador Lá no Chrome Ou no Firefox, por exemplo No programador desktop Ele precisa de um sistema executável Para rodar E muito deles, às vezes Depende, por exemplo Da tecnologia Por exemplo Depende Se vai rodar em Linux Se vai rodar em Mac Se vai rodar em Windows Já o programador A programação web Não tem esse problema Por quê? Porque ele roda no ambiente De navegação web Então, nesse caso Não precisa disso Uma outra Uma grande diferença também É que, por exemplo O programador desktop Quando você precisa Atualizar alguma coisa Você tem que Recompilar o programa Naturalmente E você tem que Instalar de novo o programa O programador web Você já não faz isso Enfim Tem uma série de De diferenças aí Que a gente vai ver Ao longo do tempo Tá bom? Então a pergunta Que a gente está Por enquanto é Por onde começar? Então, nesse momento Nós esclarecemos Para vocês Que existem Basicamente Quatro tipos de programação Existem, na verdade Pessoal Muitos outros Existem aquelas pessoas Que querem desenvolver De baixo nível Aquelas pessoas Que querem desenvolver Nível de máquina mesmo Na assembly Existem aquelas Que querem desenvolver A nível de De sistema operacional Então existem vários E vários outros Só que Nós estamos falando aqui Para programadores Sistemas comerciais Coisas que você vai desenvolver No sistema comercial Então conheça Programador desktop Programador mobile Programador web Aí você pode estar Se perguntando assim Mas qual é a linguagem Que eu vou usar? Calma que eu vou falar Vamos chegar lá Tá bom? No próximo vídeo A gente então Vai tentar Especificar um pouco mais Esse tipo de programadores Para que você possa Ir entendendo Cada um deles Até mais E um grande abraço Para você